E como é que é pessoal? Sou eu o Savage ou o Simão e hoje trago-vos aqui na background uma nuclear com a CUDA em TDM. Isto foi retirado da minha live stream por isso eu tive de retirar o áudio que era para não ouvirem o meu áudio do comentário em direto. Mas pronto pessoal, não é isso que eu estou aqui para falar hoje. Hoje venho-nos aqui falar do COD 2018 ou como já é rumor por aí o COD Black Ops 4. Mas pronto pessoal, este COD já foi confirmado que vai ser feito pela Treyarch. Se vocês não sabem quem é a Treyarch é quem fez o World at War. Provavelmente se calhar existe uma hipótese de vocês não conhecerem mas é um COD já mais antigo. Eles fizeram a série do Black Ops depois, o Black Ops 1, o Black Ops 2 e o Black Ops 3. Que supostamente era para ser uma trilogia mas agora o que se diz por aí e o que está basicamente mesmo quase quase confirmado é que vai continuar e o próximo Call of Duty em 2018 vai se chamar Black Ops 4. Bem, de onde é que podemos tirar estas conclusões? O ano passado, portanto esta notícia que eu vos vou dar agora já não é nova, parte dela vá. A Treyarch disse que andava à procura de pessoal com experiência em certas áreas, sendo que uma delas era que eles andavam à procura de pessoas que tivessem experiência em tecnologia e armas da era moderna. Ou seja, o que é que isto nos indica? Indica-nos que o próximo Call of Duty que eles vão fazer vai ser um Call of Duty da era moderna que é uma coisa que eles nunca fizeram. E um Call of Duty da era moderna significa muito provavelmente Boots on the Ground a não ser que eles ponham isto para uma... como é que eu vos hei dizer? Uma realidade alternativa. Mas pronto, muito provavelmente vai ser Boots on the Ground. Outra confirmação que nós tivemos para ajudar a isto foi que um usuário do Twitter chamado Marcus Sellers eu vou tentar pôr aqui o tweet no ecrã se eu não me lembrar, se eu não me esquecer enquanto estou a editar o vídeo mas pronto, ele diz que o Call of Duty 2018 ia ser o Black Ops 4, ele afirmou logo que o nome ia ser este e que ia ser Boots on the Ground. Agora, porquê que nós haveríamos de confiar neste gajo que diz isto aqui que o Call of Duty vai ser isto ou aquilo ou qualquer coisa? Bem, ele é muito conhecido por bastantes leaks em muitos jogos e ele é especializado na parte da Nintendo. Então, mas o que é que tem a ver a parte da Nintendo com um gajo que dá leaks em cenas de Call of Duty? Não está a fazer muito sentido, não é? A cena é que supostamente o Call of Duty Black Ops 4, o Call of Duty 2018 vai ser suportado pela Nintendo Switch portanto, um entendido de tal poderia ter uma muito boa opinião, sendo que ele já deu vários leaks portanto, eu acho que devíamos confiar um pouco neste tweet. Bem, depois daqui destas, destas, todas estas conclusões, destas notícias que podemos tirar eu queria-vos aqui dizer o que é que eu gostava de ver no próximo Call of Duty. É um Call of Duty da Treyarch portanto, o que eu espero são killstreaks muito bons o que já não vemos desde o Black Ops 3 e antes disso já não víamos desde o Black Ops 2 portanto, só a Treyarch é que realmente faz um jogo com bons killstreaks sem ser desde o MW3 que, mesmo não se comparando aos do Black Ops 2, Black Ops 1 e Black Ops 3 o MW3 continua a ter killstreaks mais ou menos comparado com os de dos Call of Duty de hoje em dia mas pronto, pessoal o que é que eu quero ver? Um multiplayer com bons killstreaks bons mapas, é sempre importante, bons mapas pronto eu confio na Treyarch para fazer ali o resto do trabalho eu já sei que o Call of Duty em princípio vai ser Boots on the Ground portanto, não há que me preocupar com isso em relação aos Zombies os Zombies eu só quero ver mais do mesmo eles fizeram um trabalho muito bom na minha opinião durante o Black Ops 3 e o Black Ops 2 e eu adorei os mapas e adorei ver o Zombie Chronicles aquele DLC extra que toda a gente sempre quis ver portanto, é continuar com esse trabalho em relação à campanha eu quero voltar a ver uma campanha co-op só que o Black Ops 3 para mim teve uma coisa que me estragou ali um bocado o mood, vá a cena da campanha co-op foi a melhor ideia em termos de campanha que alguma vez eles fizeram e não sei porque que não foi repetida estão a ver? e... só que tinha um problema a campanha do Black Ops 3 a história era completamente horrível e então eu acho que isso estragou um pouco ali o que eles podiam ter feito mas pronto mesmo assim é isso que eu quero ver uma campanha com uma história muito boa e que dê para jogar co-op para mim é importante até e depois Battle Royale Battle Royale no Call of Duty muito provavelmente vocês já ouviram o conceito do Battle Royale que vem do Fortnite, do PUBG esse tipo de jogos e vocês estão a pensar isso não vai resultar no Call of Duty porque... há morros muito rápido é first person shooter é blá 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 é assim pessoal eles já estão a testar no COD Online que é um COD que não está disponível para nós é um COD que só existe na China e eles já estão a experimentar o... já estão a experimentar o Battle Royale no Call of Duty portanto nesse aspecto eu estou a confiar que eles façam que eles conseguiriam fazer um bom trabalho e é isso pessoal se gostaram do vídeo já sabem deem like subscrevam o canal se forem novos e não se esqueçam de ativar o sininho que é para receberem notificações que eu faço live streams ou ponham o vídeo fiquem bem e até à próxima